MÁLUCOS TELESPETADORES, SÓ RADIO-OVINTES MÁLUCOS TELESPETA O BÁLUCOS TELESPETADORES, SÓ RADIO-OVINTES e a Rainha Nova Mundo Tomago. E eu tenho a sormá-lo em episódio 541 de Nianê, o futeu tema Natal, Banafatim, Batismo Banafatim e a Santa Eucaristia, e a Santa Missão. E talão celebra a festa se a igreja de Nianê, para a deit, para a deit, e a continuação. Continua na Fátima. O Natal prepara a Ita para a Páscoa. Páscoa para a Pentecoste, e o Pentecostes para a Itália. Ita nem morre, nem é que é a raia, é o tempo comum, Nianê. Então, Ita, a Anuí, quando é o batismo, Nianê, Nianê. Então, o batismo nem é que a festa boa, nem é que a Maroma Hakara Katova Ita, o Natal. O Natal, o Natal, o que é que a gente mata a igreja de Nianê, e Ita vai ir a Ita, e Ita vai ir a Ita, a cruz com a igreja de Jesus que o socoa, tu ir fitun, Ita, a catba sim o batismo. Então, Ita celebra Jesus no batismo, e Ita celebra a Móssia e te dirá que o batismo. Também, a Anuí, Ita vai ir a Mússia e se marroma que Nianê, e Ita transforma o mundo. Então, o Natal continua, Ita rona lá o Evangelho, quando é Jesus no batismo. O Evangelho de São Marcos, capítulo Ida, versículo Rito, 11. O Evangelho de São Marcos, capítulo Ida, versículo Rito, 11. 1, 2, 3. 4. 5. O Evangelho de São Marcos, capítulo e 6. 11. 10. 10. 11. 11. 12. 13. 19. Então, o batismo foi fechado e foi fechado. e não é o que a gente não faz. Quando eles falam que o Natal e o Baptismo, eles falam que o Evangelho é a Santa Eucaristia, mas não é a realidade. Mas o Evangelho é o que eles falam. Quando eles falam que o Natal era, eles falam que o Evangelho era para o Evangelho para o Evangelho. Primeiro, eles falam que o Evangelho era o Evangelho. Mas Deus ceux dos poder e o Evangelho. Eles falam assim. Eles falam que Jesus assumiu a mim. E eles falaram que ouvem que não terminam, o nome do Evangelho, de salva, então aquele Natal reflete-se com o Abba Idané, e no Natal, eles vão receber a Eucaristia. Por exemplo, Jesus, mas é o Amba, Eucaristia, e Jesus não é o Amba, sim, e a Hóstia. Não é o Amba, mas não é o Amba, 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 não é o Amba. Mas nós estamos na率, ao Amber, hoje, amamos basicamente como moris e jovens. Baga-se adena uma desigualdade que a Jesus foi sozinha na presença. Não é o Amba RedBoy! Não é The Amba, não é o Amba, mas esta Um Amba, ou adolescente que Jesus conseguiu no Stampę. Certo, isso é um Antal já que você precisa dizer em Aucaristia. Nesta causa de Jesus非常aniegente de modos nunca. Isso não garota como Jesus e na средa pura está em perceptions da nossaystência, Não é Jesus, não é Jesus, não é Jesus. A Natal continua na fátima. O batismo não é santo. Isso é estranho, mas isso é repetido na fátima de um batismo e na Eucaristia. Quando a gente vê que a gente não se vê, a gente reconhece que Jesus é a salvação. Isso não é salvação. Não é Jesus, você que não sabe, não é Jesus, não é Jesus. O batismo não é demais, mas vai precisar de uma sala para a gente, a gente vai precisar de uma sala de Deus. Quando a gente pula a gente não passa a uma reunião, a gente vai precisar de uma sala para a gente. O terceiro é que a dignidade não se livrava a Jesus. A gente não se livrava a Jesus, mas a gente não se livrava a Jesus. A gente não se livrava a Jesus, a gente não se livrava a Jesus. A gente não se livrava a Jesus e a gente não se livrava a Jesus. A gente não se livra a Jesus e a gente não se livra a Jesus. A gente não se livra a Jesus e a gente não se livra a Jesus. A gente não se livra a Jesus e a gente não se livra a Jesus. A gente não se livra a Jesus e a gente não se livra a Jesus. A gente não se livra a Jesus e a gente não se livra a Jesus. A gente não se livra a Jesus e a gente não se livra a Jesus. A gente não se livra a Jesus e a gente não se livra a Jesus. A gente não se livra a Jesus e a gente não se livra a Jesus. não é, quando a creda se não dá. E se a Ralao não for unida, vai vir e vai fazer lima para o malo. E se participa, tem uma grande graça, o sacramento, mas bem, tem que fazer lima para o malo, não é, não é? E a família não é, e a sociedade não é, e a creda não é, e tem que participar, e vai fazer lima. Então é todo membro da família, membro da sociedade, ainda que deve cair os membros da igreja. Porque se esse acceptedismo tem que foir, dentro do centro de uma família, não tem que ter compromisso, têm que torna isso ainda, têm que salá 17 a.m. Até a cidade toda aquela família, e a minha mãe, é preocupada com a família. O terceiro, no sentido Tyra é. Então importa, a nossa comunidade se atentou, a nossa comunidade da história, a nossa comunidadeENE, Eu tenho a responsabilidade de ajudar a Malu, morrer-se a caridade. Foi ainda não, Monsenhor Marcos, Santa Sena, representante. Os russos foram todos os governos. Eles falaram que não foram os jovens, não foram os jovens. Eles falaram que não foram os jovens. Eles falaram que não foram os jovens. Eles falaram que não foram os jovens, mas não foram os jovens. O importante é que nós celebramos momentos de vida. Nós não temos a igreja mais católica da Ásia. Nós temos a igreja mais de corrupção, violência, grupos, contra-mais. Eles falaram que não foram os jovens. O que é que nós temos a igreja mais de paz. Nós temos a igreja mais de paz. Nós temos a igreja mais de paz. O que nós temos a igreja mais de paz. Eu não vou falar com o que estamos falando. Amém.